Cacadão de virgulana, que na camisa, cabelão na gilinete, ex-liza de gel Hoje eu fui ali no rei da tesourinha, cateca-rega quer cortar no ano É, pião na favela, louvino, mole da capisão, dentro da X1 Sofletinho, cabelo encoladinho, moro logo ali E o vizinho tá quebrada com cara de cu, frioso Olhos pulando, nervoso, eu não gosto de azul Fizar um pouco, é que hoje vai rocar mesmo Cantei de passar só um pouco, tem diferença e hoje quebrou a clara É, é que na...